Quantas causas psicológicas podem estar envolvidas? Estados mentais, como ansiedade e depressão, podem também interferir. Estresse crônico, fadiga, cansaço. Por quê? Porque a glândula do estresse, que é adrenal, está relacionada à produção de hormônios relacionados à libido, baixa a autoestima. Se você, eventualmente, está com sobrepeso ou está muito fora do peso, isso interfere na tua autoestima e isso afeta, sem dúvida nenhuma, a tua libido. Uso de remédios. Olha que loucura. Quanto remédio você pode estar tomando, seja para pressão, seja para ansiedade, seja para depressão, você está melhorando aqui e está piorando ali. Tem muitos remédios que interferem na libido. Uso de anticoncepcional, porque você pode não estar na menopausa, mas você pode estar na pré-menopausa. E o uso de anticoncepcional faz o quê? Reduz o teu nível de testosterona livre e esse hormônio que age na célula, que age no chamado receptor, não vai atuar da mesma forma. Por quê? Porque o que o hormônio aumenta uma proteína no fígado, chamado SHBG, que prende o teu hormônio e não deixa o teu hormônio agir. E ainda, para fechar, a menopausa, onde você tem queda de hormônios, seja de estrogênio ou ainda de testosterona. E eu também falei de outro hormônio, o DHA, que é o hormônio do estresse. Então, rainha, olha só quantas causas, quantas são inúmeras, ou seja, vindos de todos os lados, podem interferir na sua libido. É isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque senão você pensa que é um motivo só, de repente você pode culpar só a menopausa. E não é só a menopausa, tem vários fatores que precisam ser analisados. Por quê? Eu vejo muito isso na minha prática, muita gente, tem muita paciente, que eu inclusive já atendi no reino da saúde, que tem uma série de efeitos colaterais, por quê? Ah, eu não tenho libido. E o que acontece? O médico vai lá, dá testosterona, a minha libido não melhorou, dá mais testosterona, a minha libido não melhorou, dá mais testosterona. O que acontece? Uma dose excessiva de hormônio masculino, que a mulher não pode receber tudo isso, uma gama de efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais que não são reversíveis, como por exemplo, o engrossamento da voz, a hipertrofia do clítoris. E tem efeitos colaterais, rainhas, severos. Eu já vi queda considerável de cabelo. Ou seja, tem que tirar o foco que é só a menopausa e que o tratamento é só repor testosterona. Este é um grande problema. Então, eu quero deixar bem claro para você o seguinte, tem inúmeras causas da falta de libido. Porque a partir do momento que você entende, aí sim você vai ter uma clareza para você buscar de que forma você vai conseguir resolver. Por quê? Qual o problema da falta de libido? Qual o problema? É só não ter libido? Alguém consegue comentar? Que rainha se anima para comentar? Qual o problema da falta de libido? É simplesmente não ter libido? Não, não é. Se você está só e quer ter um parceiro, é um problema. Se você tem um parceiro, é outro problema. Por quê? Imagina que você está casada, tem um parceiro, um namorido, um marido e não tem desejo mais de sexo. E o maridão quer. Como que fica essa vida? Ele vai reclamar, ele não vai entender, ele vai ficar chateado. Isso vai criar um estremecimento no relacionamento. E isso, inclusive, você imagina o tanto de efeitos que isso pode trazer para o casal. Casal e você. Porque pode ser só você com você mesmo, ou seja, a tua autoestima, a tua feminilidade, a tua sexualidade está afetada. Se você é uma pessoa que sempre teve libido. Então você tem um problema você com você e você tem um problema você com o maridão. E aí? Como que fica? O quanto que isso afeta a tua vida? Afeta, rainha. Porque no âmbito pessoal e no âmbito do casal, o que que isso pode acontecer? Rupturas de relação. Se você vai começar o relacionamento e você sente que você não está preparada porque você não tem libido, esse relacionamento não vai adiante. O quanto isso vai afetar você no pessoal, no autoestima, o relacionamento, a vida conjugal do casal, a vida sexual. Refletindo muitas vezes, não é só isso, mas esse também é um fator, muitas vezes, em separação. Porque a vida sexual do casal acabou. E será que o marido aceita? Será que o marido entende? E quantas dessas situações que eu falei de causas lá, podem não acontecer, criando mais mágoas? Porque eventualmente, o seu maridão pode te amar, eu não tenho dúvida nenhuma. Se está junto com você, anos e anos, mas amar o amor é uma coisa. E o impulso do homem pelo sexo é outra. Que a cabeça desse homem tem que ser muito trabalhada. Porque imagina que você não está com vontade nenhuma de transar com este marido. Como é que fica? Se ele quer. Ok, porque assim, não transar por uma semana, ou até um pouco mais, é esperado. Mas imagina meses, meses e meses sem transar. Um ano. Eu tenho paciente que às vezes fala assim, Ai, doutora, no passado, em 365 dias, eu transei duas vezes. Eu falei, hã? Sério? Ela disse, sério. Sério. Ou seja, isso é algo que eu recebo muito no meu dia a dia, no reino da saúde. Eu imagino que isso deva acontecer com uma grande parte das mulheres, não só as mulheres que estão nessa fase da menopausa. Porque mulheres mais jovens já podem ter toda essa série de problemas que eu listei aqui pra vocês. E isso só vai se tornando maior a partir do momento que o casal, que precisa ficar muito mais unido nessa fase, onde a mulher entra na fase do chamado síndrome do ninho vazio. E o que acontece? Tá lá só o casal, eles têm mais tempo pra investir na vida deles. E na vida deles, um desânimo total. E será que esse marido também pode estar tão desanimado quanto? Homem também tem veículo hormonal. Homem também tem eficiência de testosterona. E você imagina vocês dois com toda essa problemática aí, um com pressão alta, outro com diabetes, outro com secura vaginal, infecção vaginal, dor na relação. E aí, como que fica a vida do casal? Isso eu chamo do ciclo da ruína, da falta de libido. Por quê? Reflete? Reflete. Um sintoma, parece bobo um sintoma, mas isso gera uma sequência de eventos que reflete muito na tua vida, impactando de forma direta em coisas que são importantes pra você. A sua família, o seu casamento, o seu relacionamento. Então, não é só não ter libido, é a consequência da falta de libido que eu quero trazer pra você. E eu enfatizo que não é esse o assunto de hoje, mas a falta de libido pode estar casada com a diminuição do orgasmo ou a falta de orgasmo, que é a anorgasmia, ou ainda dores na relação sexual que podem estar relacionadas tanto a endometriose como a falta de lubrificação vaginal, a secura vaginal, que é outro problema na vida da mulher. Mas como eu digo sempre pra vocês, são problemas que vão se o quê? Vão virando uma bola de neve, tornando a vida da mulher que não consegue se tratar, não importa a forma, um grande inferno e essa bola de neve tende a te levar pro fundo do poço, que é um outro conceito, além do ciclo da ruína, que eu trago pra você, que é a menopausa perpétua. Então, rainha, por isso, eu espero que você tenha entendido que tem inúmeras causas, eu espero que tenha ficado muito claro pra você que mais do que a falta de libido é como a sua vida é afetada, é importante você ter isso em mente e agora vem, mas aí mentora, o que eu faço? E aí eu te trago, é possível recuperar a libido? Deixa eu ver, enquanto eu tomo água, se tem rainha aqui falando se é possível recuperar a libido, vamos lá. Será? Oi, a Rosa, tem muitas rainhas aqui, olha só, a Rê já falou, super interessante, muito bom, Janete tá por aí, deixa eu ver, não, bom, rainhas de Portugal, show de bola, tem rainhas por todo lado, muito bom saber que o ABC da menopausa, não esqueça, não esqueça que ele tá com edição especial esse mês, tá impactando rainhas no mundo todo, e eu sei que isso tem a ver com o comprometimento de cada uma de vocês, e hoje que nós temos o grupo das Rainhas Unidas da Menopausa, então deve ter muita rainha aqui, deixando comentário pro Comente e Respondo, que é na quarta-feira agora, hein, às 21 horas. Vamos lá, então vamos continuar, pra fechar o tema e depois eu interajo alguns minutos com vocês, ok? Vamos lá, em que parte que eu estou agora? É possível recuperar? Hum, vamos só clicar aqui, perfeito, é possível recuperar a libido? Hum, depois eu quero ler o que vocês opinaram, será que é possível recuperar a libido? E aí, eu como sua mentora, o que que eu digo? Sim, olha só, sim, claro que sim. E aí, mentora, como recuperar a libido? Da seguinte forma, o primeiro vem um passo a passo comigo. Primeiro, você tem que identificar as causas, todas aquelas que eu falei pra você, doenças sistêmicas, doenças locais, né, alterações psicológicas, alterações no relacionamento, tá? Tem muita coisa, alteraçaço, uso de remédio, inúmeras causas, você tem que buscar identificar. Agora, eu como sua mentora, eu te dei uma lista delas, então você pode, eu gostaria muito que você fizesse essa tarefa, você ouviu que eu falei tudo, depois você pode assistir de novo a live e fazer uma lista de todas as prováveis causas. Vê, analisa qual delas está acontecendo com você, então eu te dou a chance de você analisar sozinha uma grande parte delas, se algumas não estiverem claras pra você, se você não tem certeza, mas aí talvez, se for no âmbito psicológico, talvez você precise de uma psicóloga pra te ajudar, e se for no âmbito hormonal, será que é falta de hormônio? Você precisa de um médico, mas com certeza, rainha, você precisa ter essa panorâmica aqui, pra começar a recuperar a tua libido, você precisa saber o que está afetando a tua libido, porque não adianta você querer fazer qualquer coisa se você não buscar entender o que está levando você a... Segundo, decidir tratar, por quê? Você quer recuperar a sua libido? Você quer ter libido? Ou tem mulher que falar, não quero ter libido, não tenho parceiro, não tenho vontade, não tô nem aí, tenho, tem mulher assim, tem, o que a gente tem que fazer? Respeitar, não é toda mulher que tem que estar com libido, não, é o que você sente, você quer recuperar? Você entende que isso vai fazer diferença na sua vida, você? Você entende que isso vai fazer diferença na sua vida, no seu relacionamento, com o seu parceiro, com o namorado, com o maridão? Então você tem que decidir, querer, eu quero, porque eu posso estar falando tudo isso, e você pode ser uma rainha que falar, eu não tô afim disso, mentora, tá tudo certo, por isso que eu deixo isso bem claro, Não é tudo pra todo mundo da mesma forma, você sabe que eu adoro essa frase, o que mais? Tem um parceiro? Hum, tem que conversar com esse parceiro, o problema é você entender o que tá com você, tá com os dois, ou pode ser com ele? Porque de repente você pode entender que aquele parceiro é um parceiro muito rápido nas prévias, então você não fica excitado, então com isso dói, com isso você não tem orgasmo, com isso só ele tem orgasmo, e se ele ainda for um parceiro que tem ejaculação precoce, hum, ficou mais complicado, então rainha, se você tem um parceiro, você tem que conversar, em dois, o sexo, como regra, acontece em dois, Então se você tá tendo um problema, você vai ter que abrir pra esse maridão, não tem como pra esse parceiro, não tem como você buscar resolver tudo isso sozinha, pode até ser que no começo, como você tá aqui, você tá prestando atenção, tá antenada, tá ligada, mas e depois? E depois? Se o problema for o casal, não for só com você, for do relacionamento, como que você vai alinhar isso? Ou se for algo que você entende que você foi ficando sem libido porque teve alguma coisa da parte dele, que você ficou magoada, que você ficou machucada, decepcionada, então você fala, não quero mais transar, mas não é necessariamente com você a falta de libido, é pra aquela relação, porque você está machucada, porque você está magoada com aquele relacionamento. O que mais? Já falei, analisar se o parceiro tem algum problema, por exemplo, ejaculação precoce, vai que esse parceiro tem um problema, porque pode ser seu, pode ser de vocês, e pode ser só dele, então o que vale? Ajudá-lo, porque se isso tá interferindo em vocês, eu tenho certeza que ele vai querer também melhorar, porque a ejaculação precoce acaba com qualquer sexo, né? Deu, sei lá, um minuto e já tá acontecendo, sei lá, dois minutos, aí vai do tempo de cada um considerar, dentro dos conceitos, que eu não lembro agora, qual que é o tempo considerado de ejaculação precoce, eu teria que pegar isso pra falar pra vocês. Como isso é mais da área do urologista, eu me reservo lá, não sei o tempo que demora pra, até quanto de tempo é considerado uma ejaculação precoce, mas tudo bem. O que mais? Se você toma um remédio, é importante, então eu tô no item 5, imagina que você vinha com a sua libido muito boa e você precisou, por questões de ansiedade, por questões de depressão, ou até pressão alta, tá tomando algum remédio e esse remédio fez isso aqui com a sua libido. O que você tem que fazer? Ai, mentora, será que o meu remédio pode... Sim, você vai na bula, vai lá, abre a bula e dá uma lida. Os remédios pra depressão, pra ansiedade, eles são bem, bem fortes no quesito interferem na libido. É pra todo remédio? Não, mas isso pode ser efeito colateral de algumas drogas. Os antidepressivos são carro-chefe pra interferir na libido. Então, se você usa, e tem muita mulher, pode ser o seu caso, que usa remédio pra ansiedade, que usa remédio pra depressão, rainha, vai lá na bula e detecta. O que você vai fazer? Conversar com o seu médico. Puxa, doutor, esse remédio tá tirando a minha libido. Por quê? Ele tem duas opções. Ou ele troca, ou ele vai falar pra você. Patrícia, é uma questão de tempo, depois eu vou tirar esse remédio, eu vou fazer um desmame e você não vai precisar mais dele. O que é super legal. Ou seja, se você está usando por um tempo e depois ele vai desmamar, vai retirar esse remédio, tá tudo certo, é só temporário o quanto esse remédio tá afetando na sua libido. Mas se for um remédio que ele não possa desmamar, rainha, porque não adianta melhorar aqui e piorar ali. Ah, melhorou o meu humor, eu estou bem, eu não estou mais depressiva. E piorou a minha libido. Por quê? Tá com a libido pior? Até que ponto isso não vai influenciar de novo no teu humor? Até que ponto isso não vai impactar você precisando depois de um segundo remédio? Eu conheço rainhas que tomam dois, três remédios pra depressão e pra ansiedade. Isso eu considero uma verdadeira loucura, o tanto de remédios que tomam. Mas cada caso é um caso, tudo isso tem que ser avaliado de forma individual. O que mais? Se você está fora do peso, sabe por quê? Sobrepeso, obesidade, perdendo cintura, ganhando gordura, isso interfere na tua autoestima. Sem dúvida, a autoestima é baixa, você se retrai, se fala Puxa, eu vou tirar a roupa, eu não me sinto mais atraente, meu marido vai olhar que eu estou ficando com barriga, que eu estou ficando gordinha. Então, até que ponto o peso pode ser causado? E fazer comer saudável, ensinando pra você comer saudável, rainha. Você não pode abrir mão. E não é só por isso. É pela sua saúde como um todo. E não é emagrecer pra ficar tanquinho, porque tem que ser magra. Não, quando eu falo pra você comer saudável, que você sabe que você tem que escolher os alimentos saudáveis, é pra você ter saúde como um todo. E se você tem saúde, você tem qualidade de vida. Isso também reflete na sua saúde sexual, porque o foco aqui, hoje, é melhorar a libido. Mas quando eu falo de alimentação, alimentação é base pra tua saúde como um todo. Então, não existe saúde sem você investir numa alimentação saudável. E se você tá fora do peso, se você tá com barriga, a barriga é um órgão endócrino inflamatório, tá te gerando uma série de alterações metabólicas, e isso tá te trazendo uma série de repercussões clínicas, mais do que a falta de libido, isso tá afetando muito a tua saúde. Então, tem que eliminar se tem quilos extras. Não precisa ser correndo, não tem pressa, não precisa, sabe, sofrer. Vai o que eu digo sempre, um passo por vez, ok? O que mais? Se precisar, tem que fazer terapia de casal. Eu vou e venho, né? Terapia de casal. Por quê? O que que tá acontecendo com vocês que vocês não estão conseguindo lidar? Porque, de repente, o relacionamento só deu uma bela desgastada. De repente, tem arestas a serem acertadas. E isso faz com que cada um fique pro seu lado. Ficam vivendo em casa como se fossem irmãos. Ou seja, se tem uma doença que impede o relacionamento, ou se o sexo foi algo, a falta de sexo foi algo acordado entre o casal, é uma coisa. Agora, morar em casa querendo ter uma vida sexual, seja você ou seja ele, cada um pro lado, se alinhar o que tá acontecendo, qual que é a tendência disso? Esse relacionamento só vai piorar. Vai do que além da sexualidade. Fica uma coisa intolerável. De repente, não precisa chegar nesse estágio. Muitos casais acabam se separando, rainha. Por quê? Porque vão deixando a coisa subir, piorar, piorar. E quando vai ficando insustentável, aí resolvem separar. Então, se dá, faz terapia, vê o que tá acontecendo com vocês dois, procura resgatar esse relacionamento se você acredita que vale a pena. Dá uma chance pra você, dá uma chance pra ele, dá uma chance pra família, dá uma chance pros filhos, pra quê? Família unida. E principalmente agora, em época de pandemia, nós temos que rever vários conceitos, vários valores, ok? Agora vem outra pegação de pé que eu venho trazendo pra vocês. Exercício regular. Vale pra aumentar a libido? Claro. Por quê? Vai melhorar o humor. Vai melhorar a endorfina. Exercício regular vai te deixar com condicionamento pra namorar. Exercício regular vai fazer o quê? Vai tender, se você fizer certinho, diminuir tua massa gorda. Vai fazer o quê? Se você fizer o exercício certo, vai aumentar a tua massa magra. Menos massa gorda, mais massa magra. O que que acontece? Melhora teu peso. Melhora teu peso. Melhora a tua autoestima. Diminui gordura. O quê? Você tem mais energia. Você tem mais pique. Ou seja, vale também pra aumentar a libido tanto a alimentação quanto exercício? Claro. Vale pra tudo isso que eu digo, eu chamo isso de pilar da saúde. Essa dupla, ela é fantástica, rainha. Pra tudo. Não importa. Você não pode abrir mão de uma alimentação saudável pra qualquer coisa que você deseja fazer. Pensa em fazer e quer fazer. Porque se não, não vai dar certo. Ok? O que mais? Reduzir o estresse. Lembra que eu falei, eu repito. O que acontece com o estresse? A gente tem uma glândula aqui em cima do rin que se chama adrenal. O que que essa glândula faz? Ela produz cortisol e produz hormônios sexuais. Que hormônios sexuais é esse? Precursores da testosterona. Se você tem muito estresse, muito estresse, excesso de tarefas, seja físicas, seja mentais, porque não é só físico, o que acontece? Essa glândula produz muito cortisol, que é o hormônio de estresse, que engorda e reduz a tua produção dos hormônios sexuais. Quem tá aqui nos hormônios sexuais? A testosterona. Então, estresse crônico, estresse crônico interfere na tua produção de hormônios chamados androgênicos, hormônios sexuais. Muitas vezes você pensa que é só a menopausa, não é rainha. A conta já vem baixa. Já vem baixa, já vem baixa. Você pode até nem estar na menopausa, estar no climatério, que é a pré-menopausa, e já sente que já não vem dentro da libido. Por todos esses motivos que você acabou de ouvir, que você acabou de aprender, e ainda porque tá faltando hormônio relacionado à libido. Por quê? Porque o precursor, que se chama DHEA, que vira testosterona, que também vira estrogênio, tá tão baixo que não tá sobrando pra virar. Por quê? Porque a sua glândula tá o tempo todo indo pra onde? Indo pra cortisol. E pra fechar, suplementos. Suplementos fitoterápicos e outros ativos recuperam a libido? Uau! Recuperam sim. Eu sei tanto que recuperam, porque não esqueça que o nosso título é... Preciso recuperar a libido de hormônios. Tudo agora, tudo que você aprendeu, eu não falei de hormônios. Hormônio é um outro quesito. Pra você fazer hormônios, você precisa do médico. Agora, quando eu falo que você pode, sim, usar determinados suplementos, lógico. Qual que é o ideal? O ideal é você ter um médico nutrólogo. Ah, mentora, mas não tem o investimento elevado e não dá. Ok, mas tem que saber que é um profissional, ou um médico que faz o automolecular, que pode te ajudar, caso você não queira ou não possa fazer hormônios. Ou um nutricionista, um bom nutricionista, sabe muito de suplementação. Ah, não tem um médico dessa linha, não tem um bom nutricionista. Então, sobrou você. Ah, e você? E aí, mentora? Então, pensando em você, eu trouxe agora cinco suplementos que, antes de você me perguntar, depois de eu esquecer, você me cobra, mas eu já vou até falar quando eu falo de suplementos, tá? Se você conhece, antes de falar deles, eu já vou adiantar. Se você conhece uma marca boa, você pode comprar daquela marca boa. Mas comprar por comprar em qualquer site, eu não te recomendo. Se você for manipular, tem que ser numa boa farmácia de manipulação. Certo? O que é que eu faço? Numa boa farmácia de manipulação. suplementar, às vezes, as pessoas, pode sim. Por quê? Porque cada corpo responde de uma forma. Pode ter um efeito, sua não se adapte, se eu ver tudo. Depende, porque cada corpo tem uma resposta. E isso eu chamo de individualidade biológica. Certo? Primeiro, eu quero introduzir, porque eu tenho certeza que isso são dúvidas. Quando eu falar de cada um do que tem, tem essas dúvidas. Eu tenho certeza que você responde diferente do da Patrícia, que responde diferente do da Josefa. Eu quero ter uma resposta. Muitas vezes, um suplemento é ótimo. Show para uma pessoa. Para outra, é médio. E outras vezes, porque comprou de uma marca ruim, ou farmácia de manipulação não é tão boa. Em fundo, que sabe se você compra em qualquer farmácia que não tem uma boa credibilidade. Eu não sei se vale a pena. Eu vou fazer a minha pausa de água. Se não, eu fico sem voz. Enquanto isso, eu vou ver quem já está contando aqui. E a minha pergunta agora é... Se... E agora eu quero te perguntar, porque eu vou falar de algumas substâncias. Que você pode usar. Se você trata a sua bebida sem hormônios. Porque tem muitas joinhas que devem usar hormônios. É uma outra forma de tratar. Se você está bem. Se você está tendo resultado. Falando de hormônios. Agora, para joinhas que não tratam. Coloca aqui, mentora, eu ainda não trato. Para joinhas que tratam com substâncias não hormonais. Coloca aqui, eu trato. E eu tenho tal e tal resposta. Fiquei bem. Ou aquela que tomou, está tomando e não mudou em nada. Coloca para eu ter uma ideia de como... O que está acontecendo com cada uma de vocês. Combinadíssimo? Vamos ver. Deixa eu ver se tem rainhas aqui. Tem rainhas falando de perder peso. A Cris Araújo. Muito bom. Legal. Porque Cris, perder peso vale para tudo. Inclusive para aumentar a libido. Show de bola. Parabéns. A Ilani está falando que está tendo mais libido do que quando eu era nova. Uau! Que lindo, Ilani. Muito bom isso. Show. Inveja branca. Para quem não está com esse pique que a Ilani está tendo aqui. Muito legal mesmo. O que mais é que... Algumas rainhas estão falando que está falhando. Me digam o geral, por favor. A minha está super boa. Vocês estão falando que está travando. Eu espero que já tenha sido... Já tenha recuperado tudo isso. Aqui a Sônia está contando que usou um gel. Muito bom, Sônia. Todas as rainhas. Já tem a Marta usando testo. Porque a médica prescreveu. É isso aí. Quem mais aqui? Me digam se a internet está boa. Se vocês estão bem conectadas comigo. E já tem rainha falando de tratamento. Show de bola. Como já tem rainha falando de tratamento. Agora eu vou trazer para vocês. 5 substâncias para aumentar a testosterona. E recuperar a sua libido. Tem um montão de substâncias? Mais do que essas aqui tem. Porque o meu foco com você... Eu posso abrir várias possibilidades. Hoje eu trouxe substâncias. 5 que eu selecionei para vocês. Para não ficar muita coisa muito pesada. Algumas provavelmente vocês... Uma ou outra já conhecem. Outra. Talvez não. Acredito que tenha uma bem mais rara. Que é algo novo para mim. Até eu não uso. Eu uso há pouco tempo. Mas é para você ter uma panorâmica. Que primeiro você tem que atuar em tudo aquilo que eu falei. Para identificar e tratar. Para fazer o checklist. Do que está te dando diminuição da libido. O que está refletindo na sua libido. Agora. Perfeito. Você fez o checklist. Se não está comendo saudável. Sabe que tem que comer. Se você não está fazendo exercício. Sabe que tem que fazer. Ou já pode estar comendo saudável. Fazendo exercício. Se você está tomando algum remédio. Agora acendeu uma luzinha. Que pode ser do remédio. Se a falta de libido está porque o relacionamento com o casal não vai bem por algum motivo. Você pode estar extremamente cansada. Que é o estresse crônico. Que eu já disse. Que é uma outra glândula que afeta. Ou seja. Tem números. O que é importante. Se você, rainha, chegou até aqui. Você ter pontuado tudo isso. Ah, mentora. Eu pontuei. Está claro para mim. Agora. Tem. Você sabe que tem a opção hormonal. Que aí você precisa, sem dúvida, de um médico. Nem nutricionista. Não dá para fazer sozinha. Até porque hormônios androgênicos. Precisa ter um super controle. Então, não falo desse tema hoje. Eu trago para você o que você pode fazer que é mais tranquilo. Ou seja. É fito. É aminoácido. E dentre esses fitos e aminoácidos, que são essas substâncias, eu trago o primeiro para você, que é o ácido deaspártico. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o ácido deaspártico é um aminoácido. O aminoácido é uma estrutura que ajuda na formação de hormônios. Atua no seu cérebro e ajuda na produção do hormônio testosterona, que é um hormônio relacionado a libido, mesmo não sendo o hormônio principal, é um hormônio fundamental quando se fala em libido. Falando de mulher, certo? É o hormônio principal do homem. Então, a primeira substância que eu trago para você é esse aminoácido, que é o ácido deaspártico. Segunda substância, que uma rainha acabou de colocar aqui, que é o tribulus terrestre. Aí eu entro na linha de fitoterapia com você. O tribulus, claro, todo fito, rainha, ele tem inúmeras funções. Ele não tem uma função, ele tem um montão de função. Hoje eu estou direcionando para a função que você precisa. Então, o tribulus, ele ajuda em duas questões. Tanto estimulando a produção de testosterona naturalmente, como estimulando a produção de óxido nítrico. O que é o óxido nítrico? É um vasodilatador. O que é isso? Ele é um simili viagra. Ou seja, ele aumenta a vascularização na pelve, favorecendo a excitação, favorecendo o orgasmo. Então, o tribulus terrestre é uma substância muito interessante, que é a segunda. A terceira, a maca peruana, que eu acredito que é muito conhecida de vocês. A maca também, ela tem duas questões, duas ações. Teria uma ação estimulando diretamente a produção de testosterona a nível variano. E teria também uma outra ação, teria, não tem, né? De acordo com os estudos, estimulando a produção do hormônio DHEA, que é do estresse, que é um precursor da testosterona. Então, a maca agiria, na verdade, com uma função dupla em duas glândulas, o que é muito interessante. Tanto a maca como o tribulus são considerados fitoterápicos, ou seja, são substâncias vindas de plantas com uma ação mais a longo prazo, ou seja, não necessariamente você vai ter a mesma resposta que usar uma testosterona, mas, como eu já disse, se for uma boa escolha de uma boa marca ou de uma boa farmácia de manipulação, tem muita chance de você ter uma boa resposta. Que mais que a quarta? A marapuana é um outro fito, que também aumenta a libido e da mesma forma que a maca, ela tem uma ação anti-estresse. E quando eu falo ação anti-estresse, qual que é a ação anti-estresse? Equilibrar a glândula, que também produz hormônios precursores da testosterona. Que glândula é essa? Eu repito, se chama adrenal e fica em cima do rim. E quinto, para fechar, a rodiólia é um fito que eu sou apaixonada, dentre inúmeras funções, inúmeras, eu trago, não de uma forma direta para aumentar a tua libido, mas a rodiólia, ela é interessantíssima como uma ação anti-estresse. Sempre que eu falo para você de algo que equilibra o estresse, que reduz o estresse, que baixa o estresse, qual que é a finalidade desse fito terápico? Baixar, equilibrar os teus níveis de cortisol, que em duas situações, estressa, 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 faz o que? Baixa o cortisol, primeiro o cortisol sobe, e com o tempo o cortisol cai entrando num quadro chamado fadiga adrenal. Então a rodiólia rosa é um potente fito terápico com a ação de equilibrar o estresse e consequentemente aumentando tua produção de hormônio DHA, que é precursor de testosterona. Rainha, são cinco substâncias, o ácido deaspártico, o tríbulos terrestres, a maca peruana, a marapuana e a rodiola e a rosa. Você pode perguntar, mentora, pode usar todos? Pode, mas todas as vezes que você faz uma combinação de fito, tá? Eu sugiro que você tenha o apoio de um médico ou de um nutricionista, por quê? Se eu dou vários ativos, eu tenho que fazer uma composição de doses. É diferente se você escolhe um. Se você escolhe um, tem uma dose padrão, certo? Uma dose padrão, exemplo, a maca 500 miligramas, é uma dose padrão. Tudo bem, mas a partir do momento que você pensa, ah, eu quero combinar porque eu posso potencializar. Pode potencializar os efeitos? Com certeza, sem dúvida nenhuma, mas o que eu não recomendo é que você faça combinação sozinha, por quê? Porque de repente você pode ter algum efeito que você não consegue fazer a gestão. Mas se de repente você faz todas as estratégias que eu falei pra você, porque rainha, sempre eu digo e eu repito pra você, quando eu falo que é possível recuperar a libido sem hormônio, sabe o que eu tô dizendo pra você? Que é possível sim, sim mesmo, e do fundo do meu coração. Mas, se a ideia é pensar que a libido é sempre repor a testosterona, eu digo pra você, por engano, eu estou muito habituada a ver na minha prática diária hiperdose de testosterona com resultados insatisfatórios. Por quê? Porque só funciona quando o seu todo é olhado. E o seu todo, falando de libido, tem que avaliar, porque é alguma coisa que tem o seu entorno envolvido. Tem uma pessoa com você que está envolvida também. Ou seja, não é algo nem só seu. É algo que você tem que analisar o que está acontecendo. Por quê? Se você não consegue entender o que está acontecendo, você não vai conseguir resolver. E o que vai gerar isso pra você? Uma frustração. Mesmo que você vá no médico, mesmo que você receba uma receita de testosterona, e quando você fala, eu não melhorei, e aí? E vem a questão, por que eu não melhorei? Por quê? Porque o todo, a análise do todo, de todas as estratégias não estão sendo praticadas, não estão sendo executadas, e consequentemente, você não vai ter uma resposta. Se eventualmente você já está fazendo a testosterona, e já está fazendo tudo isso, parabéns. Se você ainda está com a falta de libido, e não está fazendo nada, faça uma revisão de tudo isso que eu falei, começa a pôr em prática que você vai ter resultado. Se você é uma rainha que de repente está usando o testo, e fala, não está funcionando pra mim, rainha, revê tudo o que eu falei, porque todas essas estratégias que eu estou falando aqui, pra recuperar a libido, o seu hormônio, é possível? É. Claro, chegou no momento que você pode repor hormônio, quer, tem o médico, está tudo certo. Mas, se você não tem o médico, se você não quer, se você tem contra-indicação, hoje você já sabe, está claro pra você, que você tem todas as estratégias que você pode adotar pra você recuperar a sua libido, e sem hormônios. E quando eu falo sem hormônios, eu estou sendo bem específica, que o hormônio relacionado à libido é a testosterona. Só que a testosterona é um viés. Eu vejo muita rainha tomando dose alta de testosterona. Eu não palpiteco. Por quê? Porque aí é uma conduta médica. Então, na dependência da dose, o que acontece? Satura a célula, não funciona, gera mais efeito colateral, algo que poderia ser um plus pra você melhorar, pra dar aquela turbinada. Não. Se você está buscando que a testosterona seja a pílula mágica pra resolver toda a questão de libido, eu já vi muitos casos de insucesso por essas mais escolhas. infelizmente. O que eu quero hoje, que você tenha aprendido todo esse processo, eu quero que você se comprometa, se você está precisando pra aplicar, porque você pode estar precisando em níveis diferentes, se comprometa. Pra usar fita, tem que ter paciência? Tem. Você vai ter que buscar onde você vai fazer, onde você vai comprar, a não ser que você tenha um profissional pra já te ajudar de imediato. Então, rainha, o que você tem que fazer é não desistir. Se você está passando com esse problema que é uma disfunção sexual, da falta de libido, eu repito, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma disfunção sexual é um problema que tem que ser tratado porque afeta a vida da mulher que o tem como um todo. A não ser que você seja uma rainha que fala eu não tenho e isso não me interessa. Mas eu tenho certeza que poucas mulheres têm essa percepção. Mas como eu digo sempre, eu gosto de enfatizar, eu super respeito a decisão de cada uma. Eu estou aqui pra te ajudar, pra te motivar, pra te ensinar, pra que você tenha resultado e quero agradecer que você ficou até o final, deixou dúvida, deixou comentário. Você que está, vamos lá, no Facebook, no LinkedIn, no meu canal Wanderleia Coelho, onde mais? No Instagram, se você ainda é uma rainha 360 graus, está no Telegram, está no meu blog, gratidão. Se você é uma rainha que compartilha, gratidão maior ainda porque você ajuda a você quando você está aqui, quando você fica até o final, quando você presta atenção, quando você aprende e quando você compartilha, olha só, vira aquela malha, aquela teia que eu digo que de mulheres melhores, mais empoderadas, quanto mais nós formos unidas, eu sempre gosto de trazer isso, né? E por falar em unidas, eu quero agradecer ao grupo Mulheres Unidas da Menopausa, que estão hoje e vão estar por 30 dias em conexão direta com a sua mentora, sendo que as lives estão acontecendo dentro do grupo também. Se vocês, rainhas, também amaram essa nova modalidade que eu estou começando hoje, coloca aqui, mentora, amei, deixa eu me conectar um pouco com vocês aqui. Se vocês também topam pensando na pandemia, que eu vou fazer a edição especial agora do ABC da Menopausa, o ABC da Menopausa, oficialmente, eu vou repetir aqui para relembrar quem não sabe as datinhas, o ABC da Menopausa, Menopausa. Nossa, tem muito comentário. Eu nem cheguei aqui. Mas tudo bem, eu vou repetir. O ABC da Menopausa, tradicional, segunda e sexta, às 19 horas. Agora, vai ter a série, por causa da quarentena, que eu vou fazer lives a mais, que vai ser terça e quinta. Então, é o ABC da Menopausa, hashtag, fique em casa, para você aprender mais ainda. e quarta-feira, aquela gente que fala, ah, mentora, você não responde todas as dúvidas. Não esqueça, rainha, continue deixando os comentários. Sabe por quê? O comentário eu uso para uma próxima live. Sempre as lives são decorrentes do que você fala, das tuas reclamações, das tuas dores, dos teus desejos. Eu leio. Ah, mentora, você lê 100%? Não, mas eu leio uma grande maioria. Isso aqui é reflexo de um pedido de vocês. As rainhas do grupo da Menopausa pediram para falar sobre libido. Por que eu não vim falando de hormônio? Porque é algo que eu quero que vocês identifiquem e busquem ao máximo fazer sozinha. Claro que eu quero que vocês tenham entendimento de que em algum momento precisa de um médico. Mas, principalmente agora em fase de pandemia, está difícil o médico, né? Eu sim, eu estou uma médica que eu estou atendendo por telemedicina. Certo, mas o reino da saúde está preparado para as consultas online. Então, eu já vou para a quarta semana de consulta online. Tudo bem, mas de repente o seu médico não está preparado, de repente o médico que você gostaria de passar fechou, não está atendendo. Então, o que você pode fazer agora, rainha, para você melhorar? Certo? Vamos ver quem mais está falando aqui. A Luzia está falando que está muito flácida. Olha, a Luzia colocou, por exemplo, esse comentário da Luzia, eu vou falar o que fazer para melhorar a flacidez. É uma live, cada comentário é uma live. Ah, é verdade, a rainha falou aqui, exercícios, eu esqueci de falar, os exercícios para a região genitária são ótimos, exercícios de pompoarismo. Por quê? Porque eles aumentam o toluxo da musculatura, eles aumentam a vascularização e isso melhora o que as tuas condições de excitação e de orgasmo. Show! A rainha colocou aqui para mim. O que mais aqui? O meu áudio está... Minha net, me digam se foi tudo bem. Essa conexão para todas as gentes ficou claro. Comentem aqui o que foi bom, comentem o que não foi bom. Tem rainha falando aqui que não trata, não trata, mas eu gostaria que vocês colocassem se tem problema com a libido. Eu gostaria que vocês comentassem o quanto vocês conseguiram identificar todas as prováveis causas. Eu não faço nada, tem rainha aqui com uma agilda que precisa de ajuda. Não faço neutro, eu estou sentindo secura vaginal. agora um horror rainha que não apareceu o seu nome aqui, mas vai lá no meu canal, não sei se você está no meu canal no YouTube, doutora Wanderlea Coelho, e lá tem os dois vídeos, um último eu fiz sobre vagina esturricada. Coloca lá a vagina esturricada que tem muitas dicas para você. Não aceita ficar dessa forma, certo? E esse vídeo é um vídeo que não é tão antigo. Se você colocar vagina esturricada, esse termo foi o termo que uma rainha trouxe para mim, consulta, acredite. Aí eu fui entender o que era vagina esturricada e a vagina da mulher que não trata tende a piorar, 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 ficar seca, 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 fina, fina, fina. E isso é uma vagina assim, esturricada. O que mais tem aqui? Ah, já estou me despedindo. Gratidão a todas que compartilharam. Amanhã, só para relembrar, terças, quartas e quintas, eu estarei com você às 21 horas, certo? Segundas e sextas, às 19 horas. Combinadíssimos? Então vai ser uma imersão por quatro semanas, onde eu vou estar transmitindo para todas vocês, Instagram, Facebook, meu canal no YouTube, Vanderleia Coelho, o LinkedIn, e as Mulheres Unidas na Menopausa, que ganhavam esse presente de uma imersão dentro do grupo delas, a pedido da sua queridíssima Marilda Beralto. Super bom? Bom, muito bom, rainhas. Beijo no coração de cada uma. Não esqueçam, é fundamental duas coisas. Você deixar dúvidas, comentários, de tudo, desse tema e de outro tema que você precisa também, e é fundamental também que você compartilhe. Para quê? Para que nenhuma mulher tenha que sofrer na menopausa pela desinformação, pela má informação e pelo medo. Por quê? Para quê? Porque hoje as mulheres sofrem muito com isso. Então, eu quero que nenhuma mulher tenha que sofrer com os efeitos decorrentes da menopausa na sua vida. E se você é uma mulher que está aprendendo, que já é uma rainha, que está aplicando, eu digo que você vai para o estágio Imperatriz. A Imperatriz é aquela que já está ensinando. Mas vamos começar primeiro com o compartilhamento. Beijo no coração. Nos vemos amanhã às 21 horas. Amanhã, um pouco mais tarde. Mas eu vou estar aqui com vocês com um tema muito bom também. Vocês vão adorar o tema de amanhã. E as dúvidas eu vou selecionar comente e eu respondo. Comente e respondo. Na quarta-feira às 20 horas. Beijo no coração. Gratidão a cada uma. E um beijo no coração de cada uma. E um beijo no coração. E um beijo no coração. Obrigado.